Abertura 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 Alô, devoto! Que alegria contar com você em mais esse dia. É um dia muito especial para todos nós, porque hoje celebramos o Divino Pai Eterno. É dia de festa, dia de alegria. Olha, o coração fica bem quentinho, porque a gente celebra o dia mais especial do ano. Mas também fica um pouco apertado, porque aí acaba então a Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Fim de Romaria deixa o Romeiro com o coração apertado, porque é hora de voltar para casa. De continuar a vida, mas fica a expectativa para voltar o ano que vem, para se preparar para o ano que vem. E é por isso que hoje eu vou mostrar uma família, a família Ribeiro de Castro, que vem em Romaria há mais de 80 anos para Trindade, para agradecer as bênçãos do Divino Pai Eterno. Essa família, que é uma família muito especial e que vem gente de todas as idades. Do pequenininho ao mais idoso, para louvar o Pai Eterno. Mas antes de chamar essa família, é claro que eu convido você a fazer parte da nossa família de amor. É só você ligar no 62-3506-9800. Você pode se tornar um filho amado, uma filha amada do Divino Pai Eterno, que contribui com o nosso projeto de evangelização. Ou acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Mas como hoje é dia de festa, vamos falar com quem gosta de festa. Isso mesmo. Vamos falar com a família Ribeiro de Castro, que está aqui comigo. Olha quanta gente bonita, olha as crianças. Gente, essa família é muito especial e a história também. Quem vai começar contando para a gente sobre essa história é ele. Ele que vai começar contando para a gente. Sabe por quê? Porque ele faz parte da história desde pequenininho, não é? É sim. Como que começou então essa vinda para a Trindade, essa vinda em Romaria? É o seguinte, o papai morava em Minas, ele casou lá, e meu irmão mais velho nasceu lá. No ano que ele nasceu, o papai veio para Goiás. Ele é dia 30 de junho, ele fez um ano aqui na festa de Trindade, dia 30 de junho. Ele morreu com 78 anos. Ele é o primeiro velho de Trindade. E essa transversão todo ano, graças a Deus, nós vem. São 83 anos vindo em Romaria? 83 anos. Com fé no Pai Eterno. E esse espaço que vocês prepararam aqui, que a gente consegue ver, vocês vêm há quanto tempo? Aqui é 63 anos, nós alugamos a quintal da Tonha aqui, né? De primeira era a dona Sebastiana, que é a mãe da Tonha. Ela faleceu, nós continuamos alugando a Tonha todo ano. E tem que vir a família inteira? Inteira. Mas olha, me diga aqui, o senhor começou a me contar uma história, que o senhor vinha de um jeito, depois vinha de outro, tem trator envolvido, tem caminhão, me conta essa história de novo. É o seguinte, nós vinha, quando nós éramos molecote, meus irmãos, nós vinha de carro de boa, porque não tinha condução, outra condução, na roça, né? O pai tinha um carrão grande, 40 balais, nós vinha, enchia ele de trem e nós vinha de carroça com o papai. Aí surgiu o asfalto, eles proibiam o carro de boa e passaram no asfalto para não estragar. Aí nós alugávamos um caminhão do Toninho, da Abilitor, nós vinha de caminhão. Aí nós já vinha de caminhão, de caminhão, de esquentado aí. Nós comprou trator em 74, pra cá nós já vinha de trator, no bagulho de condução. E como que é vir de trator? Vem a família inteira? Teirinha, nós vinha de primeira, nós vinha 4, 5 trator. Meu irmão que faleceu, Totó, ele tinha os trator dele, eu tinha o meu. Nós vinha um atrás do outro, 4, 5 trator todo ano. Pra cá, pra esquentado, ele encostava tudo aqui no esquentado, graças a Deus. E ela é esposa do senhor, como que é pra senhora poder vir, Romarinha, estar aqui com toda a família? Eu casei em 85, né? Até esse ano, nós só falhou um ano da epidemia. E como que vocês se organizam aqui? Porque tem que cozinhar, tem que pôr menino pra dormir. Como que é a organização? Não é fácil. Nós de vindo pra eterno, parece que clareia, assim, que passa igual um sonho que a gente nem vê no final da festa. É uma luta, mas todo ano vai que estar aqui junto. E vocês são filhos do casal, né? Vocês vêm também desde pequenos? Sim, desde criança. Sim, desde que nasceu. Foi criado, vindo. Olha só. E qual que é a sensação de poder vir em família aqui pra Trindade? Porque, assim, vem de pequeno, casa, vem trazendo a família que se forma. Qual que é o sentimento que dá? Olha, é aquele sentimento melhor do mundo. É aguardando o ano inteiro pra vir. Assim, é o foco do trabalho, o ano, é vir pra Trindade. Né? Esse é o sentimento e o pensamento número um da família. É vir pra Trindade. A gente fica emocionado, não é? Em poder se colocar diante do Pai Eterno. São muitas bênçãos. Com certeza. O que é que mais marcou pra você em todos esses anos? Tudo. Tá em família, né? São a família do meu pai muito grande. Eles são 13 irmãos. Tem alguns que já partiram, né? Tem outros que estão com a gente aí. Mas é, assim, é inexplicável. É algo, assim, inexplicável realmente, porque é uma luz. É uma luz que tá com a gente o ano todo, com aquele sentimento de trabalhar, aquele sentimento de foco mesmo, né? Porque a gente, claro, a gente faz outras coisas durante o ano, a gente pesca, faz tudo. Mas o grande foco, o grande sentimento durante o ano mesmo é festa de Trindade. A família do meu pai. Isso é o que o meu pai passou pra mim e pro meu irmão. Isso é, tipo assim, o nosso foco mesmo durante o ano. Pra você também é especial, então? Sim, é a questão da sucessão, né? Da tradição familiar. Que começou com o meu avô lá em 45, 46. E ele, muito trabalhador, ensinou isso, esse gosto, a romaria do Divino Pai Eterno pra gente. Que foi passado pra segunda geração, que é do meu pai e dos irmãos. E esse gosto foi passado pros sobrinhos, que hoje é eu, meu irmão e várias outras casas que locam aqui na cidade. E agora as crianças, que é a quarta geração já da família. Que eles já falam assim, ó, vou estudar direitinho. Em junho vem as férias pra poder ir pra Trindade. Fica uma semana lá. E é esse gosto e essa satisfação de estar aqui na romaria todos os anos. Quando finaliza, já começa a organizar a questão financeira e tudo, pra vir no outro ano e assim dando continuidade na tradição. Então, todo mundo aqui passa de ano pra vir pra Trindade. Todo mundo? Olha só, e a senhora emocionou por quê? Me conta aqui, a saudade. Não, não, menina, emocionou também. Nós rir em grupo, chorar em grupo. E estar na festa do Pai Eterno é isso, né? E estar na festa do Pai Eterno é isso aí, tá bom? Qual que foi a maior bênção, assim, que a família já recebeu? Maior testemunho de fé, uma cura, assim, que alcançou? Eu vou falar pra vocês, eu dei um acidente que não olha nenhuma, mas o caminhão de cana caiu em rima de nós. Olha o que eu vi, aquele mundo aí, o caminhão, ele caiu e veio que, meu menino tinha um astro, só que tinha um som atrás, aí o filho segurou. Olha o que eu vi, que é trindade de cana, despejando em rima de nós, eu gritei, sorve o Divino Pai Eterno! Aí, saiu que é poeira lá, e um, um... Deus que guiou um rapaz, que quebrou o vidro do carro, caiu o carro, o vidro elétrico, porta elétrica, ele quebrou e tirou ele, depois me tirou, e tirou essa aqui, minha nora aqui, a valquíria, de dentro. E aqui é muito dedicando, carinho, nossa senhora. Benção do Pai Eterno, nós estamos vivos aqui hoje. Tem mais lá, muito mais trem que eu não lembro mais, né? O senhor que se emocionou aqui no início, tem algum testemunho? Sim, são vários, né? São muitos, são vários, inexplicáveis. Inclusive, em dezembro de 2019, meu pai trabalha com um trator, presta serviço. Ele fazendo um serviço de roçagem, ele se deparou com um cupim de abelha, ele levou mais de 1.500 ferroazes de abelha. E graças a Deus ficou sem sequela nenhuma, ficou um dia só no hospital, e contado, a gente contou lá na UPA da cidade de Umas, onde a gente reside, mais de 1.500 picadas de abelha. Graças a Deus, passou tranquilo, ele com 70 anos de idade, né? Não teve nenhum tipo de sequela, ou seja, é o Pai Eterno. É um milagre. Sempre é milagre nas nossas vidas, de todos os parentes, assim, são várias histórias mesmo, são vários milagres. Vocês começaram contando a história, que vem de vô, vem todo mundo se formando. Aqui nós vemos as esposas, as esposas, inclusive, emocionadas, né? De também poder fazer parte. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre como que é poder vir em Romari. É assim, a gente emociona porque a gente gosta demais dos sogros, né? E a gente vem acompanhando os maridos. A Balquíria, ela é a primeira nora, né? Foi puxando. Aí vem a Ana Clara, que é a filha dos dois, que é a neta mais velha. Aí logo vem a Maria Valentina, que é a minha, que é a segunda. Aí vem os outros pequenininhos, né? E assim, todos eles vão... Tem aquilo no coração que em julho é a festa da trindade, e tem que comportar, tem que estudar, e tem aquilo... A tradição da família é essa. A gente vem puxando, assim, de geração em geração. E a gente faz tudo pra fazer os gostos deles, né? E eles ajudam nós, e nós ajudam eles. Porque não é fácil ficar aqui uma semana fora de casa, com criança, dormindo fora, é muito frio. Mas assim, tudo vai se encaixando. Dá tudo certo. No final, o Pai Eterno ajuda. É especial pra você também? É. Assim, acho que tem 17 anos, né, Nenê? Acho que tem 17 anos que eu venho, assim, eu aprendi, vim. E logo a minha menina de 12 anos é apaixonada também. E assim, é o ano inteiro. E aquele lá também vai fazer dois anos, já canta, já conhece, já... né? Então assim, a gente aprende, aprende aí. E tem, igual ela falou, né? O sogro e a sogra pra mim é meu segundo pai e minha segunda mãe, né? E o sogro, né? E sabe... Sabe o que é que chama atenção também, gente? É que vem a família, e a família faz amigos. E traz também os amigos. Então assim, a devolção, ela vai aumentando, a história vai aumentando. Esse ano, tem um que vai pela primeira vez, né? Estou aqui, né? Esse ano, pela primeira vez, né? Na festa de Trindade. Vim pela amizade que eu tenho com eles, né? Roberto, tenho como irmão pra mim, né? Acompanho muito a história dele também. E esse ano, mais que especial, eu vim também, né? No propósito de pagar um voto que eu tinha feito pro Divino Pai Eterno, né? Onde eu sofri um acidente, né? E nesse acidente, vou falar a verdade, eu vi bem assim, a morte de perto. Então eu fiz um propósito, né? Que esse Divino Pai Eterno me ajudasse a recuperar. Tanto eu, quanto a minha ferramenta de trabalho que eu tinha, que era meu carro. Esse ano, eu viria cumprir o meu voto. Então hoje, estou aqui. Fui já na missa, cumpri meu voto, fiz o meu papel, né? Então assim, é muito gratificante pra mim estar aqui hoje. Com vida e saúde. E com os meus amigos por perto, né? Então é muito gratificante, sou de Inhumas também, né? Goiabeira, como todo mundo conhece, né? Então assim, é muito gratificante estar aqui na cidade de Trindade hoje, né? Pra estar participando dessa festa que arrasta milhões de pessoas, né? Pra cidade. Então assim, é um presente pra mim. E só tenho a gratidão mesmo ao Divino Pai Eterno, por tudo que tem feito na minha vida. Muito obrigada. Pra finalizar, eu só queria que o senhor me respondesse uma pergunta. O que é que o Pai Eterno representa na vida do senhor? Tudo. Tudo na vida, graças a Deus. Portanto, nós temos uma chacinha lá na roça, lá. A imagem do Pai Eterno, lá no Vigia Nossa, na chaca, lá. Graças a Deus. A gente vem pro Pai Eterno, Santo Reis e Nossa Senhora Santana, que é a padroeira nossa de Inhumas. Graças a Deus. Muito feliz. Muito feliz. A gente não tem como não se emocionar, né? Eu não tenho como não se emocionar. É uma história muito bonita. A história dessa família, é uma história maravilhosa. história de verdadeiros filhos e filhas amadas do Divino Pai Eterno, que estão, né? Dispostos a vir, passar aqui os 10 dias da festa, louvar e agradecer o Pai Eterno com muito amor, com muito carinho. E dão testemunho desse amor. E é isso que nos emociona. E é assim que a gente encerra a Romaria do Divino Pai Eterno deste ano. Eu te convido a vir contar também o seu Testemunho de Fé e Amor pra gente. Por isso, ligue 62-3506-9800 e faça parte da nossa família de amor. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Graças a Deus. Viva!